A balada é na EA Sports, tá na conta do FIFA, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. É bola que vai, é bola que vem comigo na narração, Gustavo Villani, e os comentários de Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. Tô achando que o jogo aqui promete, a atmosfera é de jogo bom. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Do outro lado, o time também pronto escalado. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Quero ver a pita, o árbitro. Começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. A defesa fechada faz o muro, não tem outro jeito, por isso eles tocam pra achar o espaço. Não entra! Não entra! Boa defesa! Bateu o escanteio, escanteio curto. Aparece, corta a defesa, bem no lance Lá vem ele, tem muito espaço pela ponta O ataque vinha com perigo, a defesa retoma Consegue interceptar o passe, tá ligado né meu filho Antecipação perfeita, o cruzamento era bom Bom corte, a jogada era boa Carrega sozinho, quero ver Gol Um a zero no placar Esse é o lance do gol, inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E cara a cara bateu colocado pro fundo do gol Aí foi só correr pro abraço Um a zero Vai recomeçar o jogo Bola enfiada Boa visão de jogo Subiu uma bandeira Rapaz, Caio, Caio Apertado E era um lance perigoso Valeu o esforço, Guga Ficou à frente por muito pouco Antecipou muito bem, fez o corte Boa bola por cima Eles recuperam na pressão a posse de bola Pra arriscar, pra fazer Defendeu E a bola tá viva Bem a zaga Arrepia o perigo Trabalhou bem o goleirão Vilani Se a bola entra O time ficava com dois atrás do marcador E ia dificultar ainda mais O trabalho de correr atrás do empate Corta o cruzamento Mas não afasta o perigo Corta a defesa Boa leitura do lance Enfia a bola pra correr Defendeu Tava esperto Atenção, escanteio na área Afasta a bola cruzada Afasta a mão Segue o perigo Segue com a bola no ataque Perdem a bola Desperdiçam uma boa jogada O time não abdica do jogo fora de casa não Tem mais posse de bola até aqui Mas não consegue converter essa posse em chances de gol Não é à toa que estão perdendo Ou o time tenta ser mais objetivo Ou a reação não vai pintar Caioba Entre a gente, amigo A torcida quer a posse de bola na casa do chapéu Quer ver É, resultado Um empate pelo menos De graça Sem problemas pro goleiro Subiu a placa Teremos mais um minutinho de acréscimo Tá aí Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Apinta o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Intercepta a bola Acaba Que lance Olha o empate Gol Para empatar o jogo Para voltar para a partida Para buscar a virada Olha, o replay reforça a sensação que eu tive na hora Tudo bem que a bola foi rente à trave Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de um a um Ladeira ao livre para avançar Boa sequência de passes Eles vão trabalhando bem a bola com paciência Antecipe E corta na área Vai conduzindo a bola Chegou bem a marcação É arremesso Jogo parado Substituição E os times vão mexer ao mesmo tempo Corta a defesa E é penalti Arbitragem marca Partiu Para passar a frente Rebate o goleiro Tem sobra Perdem a chance Não deu em nada Ele corta Afunindo o lance É agora Olha o gol Gol Esperto ligeiro no lance Gol de oportunismo Puro mesmo Marcado Ele coloca no fundo do gol Foi bem demais Vilani Achou o momento certo Para finalizar E guardou Dois a um no placar E a bola Volta a rolar Bom, bom passe pelo alto Fecha a porta Mas não afasta O time toca Toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Hei Seguei, hein A defesa leva melhor Tem espaço Pode vir o contra-ataque Que chance Para empatar Pega o goleiro Ótimo Desarme Interrompe o ataque Passe pelo alto A torcida pede Vai daí Vai sair do empate Vai fazer Defendeu E a bola Tá viva Chega firme Para arrepiar Tiro perigo Vai tentar armar O contra-ataque A finalização Era perigosa Mas o goleiro Tava esperto Vilani Uma defesaça Para segurar Essa vantagem Magra no placar Mais alguns minutos Agora E a vitória É deles Tá de parabéns Que defesa Caioba Tô contigo Podem responder Agora com a bola no pé Com a posse Aparece a defesa Corta o passe Vamos para a reta final Vamos confirmando Uma vitória magra Até aqui Segundo tempo Bola rolando Mais um ataque Quem sabe Para buscar o empate Jogo parado É falta Já tem pressão Pelo cartão O jogo tá parado Subiu a placa A defesa corta O cruzamento Manda pra longe Passos de qualidade O time vai girando A bola de pé em pé Vai fazer Vai fazer Pra matar Defesa Segura Vai bem O goleiro Fim de jogo Derrota dura E em casa Derrota é derrota Guga Mas o placar apertado É prova De que o time Foi competitivo Cabe ao treinador Agora Saber explorar Os pontos positivos Dessa derrota De hoje No destaque E atuação Individual Caio E atuação 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 Obrigado.